Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Nosso Deus, Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama a Vossa glória Hosana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Nosso Deus Amém 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 Amém